Olá, senhor irmãos, bom dia. Comprei essa lanche aí pra fazer missão. Vitoriana. Vem aí. Tô esperando aqui, ó. Vim pra cá ontem, depois da pregação, né? A gente dormiu aqui nesse pátio. Daqui a pouco a gente vai carregar a Kombi lá pra dentro. Daí de manhã cedo que tá o movimento aqui. O barco tá lá, encostou agora ali. Eles já carregaram a carga e agora é só carregar os carros que vai, né? Eu acho que eu sei, eu acho que é só a Kombi pelo que eu fiquei sabendo. E aqui é o porto do lado do outro. Tem de tudo aqui. Colchão. Colchão de gás. Desse porto aqui a gente vai... Desse porto aqui a gente sai daqui e vai pra outro. Esse barco aqui que tava aqui do lado descarregando é inverter o de posição. E agora vai botar os carros aqui. Daqui a pouco ele mostra mais. Depois de algumas horas embarcar a Kombi agora. Embarcar tem que ser de ré. Velho, velho, velho. Velho, aguenta, deixa a louca disso aí. Tá. Liberar aqui do caminhão, sai. Tá bom aí, tá bom aí. É meio embaçado aqui. É meio embaçado aqui. É meio embaçado aqui do caminhão. É meio embaçado aqui do caminhão. Olha aí, tudo bom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela não vai colocar de frente? Ela falou pra colocar de frente. Pra poder abrir a porta do lateral. Aqui é o caminhão, caminhão. Aqui é o 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 caminhão. Esse é o caminhão. Aqui é o caminhão. Aqui é o caminhão. O caminhão. O caminhão. Aqui é 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 o caminhão. que é o caminhão. que é o caminhão. aqui 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 é o caminhão. r Serbia. aqui é o caminhão. Aqui é o caminhão. aqui é o caminhão. aqui é o caminhão. E tem. E aqui é a parte da lanchonete Olha o navio ali Sendo construído Mas é uma viagem demorada E demora Porque tem que embarcar todas as coisas Primeiro Depois que embarca os carros E depois a viagem É bem longe A gente vai passar por dentro da ilha de Marajó E vai sair lá do outro lado Em Mabapá Depois a gente vai encostar no outro porto Desde cedo Desse barco aqui Que estava descarregando Aí descarregou ele Para encostar o nosso aqui Depois eles vão carregar também Esses barcos aqui Eles são pequenos O outro que eu vim Acho que era mais ou menos Daquele tamanho ali Ou maior até Acho que era maior O outro que eu vim de Manaus É isso que eu vim de Manaus É isso que eu vim de Manaus Agora está indo para outro porto Na cidade velha E aí vai ficar lá Até cinco da tarde Até embarcar Outras pessoas Talvez mais alguma carga E aí Tem que esperar O outro que eu vim de Manaus Até amanhã Até amanhã já veio aí Sobrou espaço para um carro ainda Já quase meio de meio Olha lá Para quem nunca viu Isso aí é um posto de gasolina Os barcos abastecer Ah, é da Ipiranga O outro que eu vim de Manaus O Suracuú voando lá Vai dar para vocês verem aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.